É ele! Olha gente, quem eu encontrei aqui também, Fernanda. A Fernanda já participou do meu programa, já esteve lá no estúdio gravando comigo. E ela hoje também está na feira de artesanato aqui, no quadro Mulher Empreendedora, aqui na segunda feira Afro em Vicente Cavalho. Estamos na Amazonense, em Vicente Cavalho. Que satisfação, Fernanda. Mostre um pouquinho do seu trabalho. Bom, como todo mundo já conhece, eu trabalho com acessórios infantis, laços, tiaras, faixinhas de bebê, pulseirinha, colarzinho. Tudo que você quiser, temos aqui. Chaveiro também. Legal. E você tem o ponto fixo? Não, ainda não. Eu trabalho na minha casa, às vezes eu abro a minha garagem e atendo o domicílio também. Que bacana. Você atende só via WhatsApp e Instagram? Isso, isso. Eu faço entregas também. Faço entregas também? Faço entregas também. Passa para nós o WhatsApp e o Instagram. Meu WhatsApp é 13974159141. E o meu Insta é mimosdafe__oficial. É ela. Chama que é sucesso. Obrigado e sucesso, viu? Obrigada, viu, Rodrigão. É ele. Bora! E aí... E aí...